Bom, falar do Hospital Bom Jesus A gente fica Até emocionado Em primeiro lugar, Esperotto Usou as palavras em nome do Conselho Do Hospital Bom Jesus E eu lembro que Em 2016 ele nos procurou Juntamente com os demais membros do Conselho Que o Hospital Bom Jesus Estava passando uma situação difícil E foi um momento Que a gente disse, não, isso não é possível Vamos trabalhar e vamos conseguir Na época tínhamos o ministro Ricardo Barros lá Procuramos lá, de imediato conseguimos 6 milhões de reais parcelado Em 10 parcelas de 600 Foi o primeiro fôlego Para o hospital, depois também Em função de um grande Endividamento que o hospital tinha Oriundo de gestões anteriores Inclusive Foi feita uma lei federal Onde que se projetou A possibilidade das santas casas Hospitais filantróficos Ter uma recuperação Com financiamento mais adequado E isso o Hospital Bom Jesus optou E vem pagando Está quitando tudo em dia Mas a grande preocupação Nesse momento É a manutenção E por isso que a gente está destinando Até hoje São 2 milhões e meio que já Foram ao Estado Mais 5 que estão indo agora Evidentemente que esse recurso Sai do governo federal Vem para o Estado E o Estado que repassa Para a entidade E também já Destinamos mais 5 milhões Junto com o conjunto Que nós estamos pleiteando Para o início da construção O Hospital Bom Jesus Está hoje vivendo Um problema muito sério O prédio é pequeno O prédio é alugado O prédio que necessita De melhorias Pelo corpo de bombeiro Está exigindo A vigilância sanitária Também exige melhorias E como se vai fazer isso Num prédio alugado E que não tem condições De absorver toda A demanda Da 20ª Regional de Saúde Então a gente tem Um grande desafio E isso é um desafio Não meu É um desafio Da nossa cidade Da nossa região De construirmos Um grande hospital Com 500 leitos Para resolver o problema Definitivamente Da nossa região A gente já está trabalhando Numa parceria Com o governo do Estado Com os deputados federais E com a Itaipu Estamos só esperando A Secretaria de Estado Que inclusive Segunda-feira Vão manter contato Com o secretário Para liberar o projeto O projeto já foi para lá Precisava ter umas correções Voltou Foram feitas as correções Mas agora está lá Seis meses Nós aguardando A liberação do projeto Porque ele tem que ser Avalizado e revisado Pela Secretaria de Saúde Do Paraná Para que se possa Iniciar a construção Então nós vamos cobrar Do secretário Na segunda-feira Para que ele Agilize a equipe dele Para liberar Essa obra Para nós começarmos E aí É um grande apelo Que eu quero fazer Para a sociedade Toledo Acho que nós precisamos Nos unir Nós E os municípios Da vigésima Regional de Saúde Uma grande campanha Para auxiliar Na construção Desse hospital É um hospital Que vai custar Mais de 100 milhões De reais Mas é um hospital Que vai ser A grande solução Para a nossa Região de Saúde Eu diariamente Recebo elogios Pelo atendimento Que tem no hospital Bom Jesus E eu sei do empenho Que tem aí Como o Esperoto Tem falado O empenho Do conselho O empenho Do presidente Cláudio E acho que se dedica Com toda exclusividade O diretor clínico Doutor Toral Que também Faz parte do conselho Ajuda a resolver Os problemas A administração Da Zulnei Que também Se dedica muito Mas não só ela Toda a equipe Nós temos aí No hospital Bom Jesus Uma equipe De enfermagem Fantástica Uma equipe De médicos Que às vezes Fica sem receber Temporariamente Porque a situação Financeira Não é das melhores Mas não deixa De ter o atendimento Eu ando Por toda a região Oeste A maioria dos municípios Que o hospital Bom Jesus Atende Todos falam Graças a Deus Que nós temos O hospital Bom Jesus E isso deixa A gente muito Comovido E muito comprometido Então falei Especificamente Que no que inicia A obra A gente vai procurar Angarear recursos Mais específicos Para que essa obra Seja O mais rapidamente Possível Entregue Para a nossa sociedade Então Bom Jesus É algo Que nós temos Que zelar Porque é o único Que está atendendo Especificamente A 18